Olá, bem-vindo a um novo vídeo. E neste vídeo vou-te explicar para que serve e porque deves instalar a aplicação Stay Away Covid-19. A aplicação que pretende ajudar a controlar a pandemia do coronavírus. Fica por aí. A aplicação Stay Away Covid-19 é de uso voluntário, não intrusiva e não discriminatório. E garante a privacidade e proteção de dados dos utilizadores. Tem como objetivo informar os utilizadores que estiveram no mesmo espaço de alguém infectado nos últimos 14 dias com o novo coronavírus. Pretende-se terminar o rastreio manual e passar a ter um sistema automatizado para detectar potenciais infectados. A aplicação Stay Away Covid-19 deverá estar disponível até ao final de junho de 2020 e pretende controlar o surto do coronavírus. Esta app será mais um instrumento para ajudar a evitar o contágio e aumentar a nossa proteção. É uma app gratuita, financiada pelo Estado, desenvolvida para Android da Google e para o iOS da Apple pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, vulgarmente conhecido pelo Inesc Tech, do Porto. Cada país poderá desenvolver a sua aplicação e já são 27 apps na Europa e haverá interligação entre estas diferentes aplicações. A aplicação é facultativa, embora em alguns locais seja obrigatória. É o caso da Turquia, por exemplo. Ficas já a saber que sou totalmente a favor desta aplicação e que a irei instalar voluntariamente logo que disponível. Vais perceber o porquê já a seguir. Vários estudos indicam que para a app ter sucesso e ajudar a controlar o surto, 60% da população teria de a usar. Ora, isto é muita gente. Já existe um estudo feito pela Pitagórica em que 60% dos portugueses são a favor e usariam esta aplicação em prol da saúde pública e do controle das cadeias de contágio ou transmissão desde que o anonimato e a privacidade estivessem garantidas. Se a situação piorar, poderemos ser obrigados a usar esta ou outra aplicação com medidas menos anónimas e mais intrusivas, com controle de localização de cada utilizador para mais fácil rastrear os infetados. Caso de Singapura, com a app Safe Entry ou a app Trace Together. Vou deixar links na descrição. E como é que a app ajuda a controlar o surto? Ponto número 1. Para isto funcionar, existe uma base de dados central de pessoas infetadas. Esta base de dados é alimentada através de códigos validados por uma entidade ou um profissional de saúde pública, a quando de um teste positivo. Em caso de um teste positivo, o médico gera, através de um sistema próprio, um PIN de ativação que permite ao utilizador publicar voluntariamente esta infecção. Por outras palavras, os infetados, de uma forma voluntária, informam a base de dados central que estão infectados com o vírus Covid. Este é um dos momentos-chave do processo. Um infectado, ao ter a aplicação instalada e ao informar voluntariamente a base de dados central que está infectado com o Covid-19, vai disputar mensagens de aviso a todos os telemóveis que sincronizarem com a base de dados e estiveram perto daquele telemóvel do infectado. Depois temos o ponto 2, que é quando a magia acontece. Se tiveres a aplicação instalada no teu telemóvel, ela informa-te com alguma probabilidade se estiveste em contacto com alguém portador ou infectado com o coronavírus Covid-19. Para isso, tens de ter estado com essa pessoa pelo menos 15 minutos, que é o tempo estimado pelos epidemiologistas, e a menos de 2 metros atingidos pelo Bluetooth dos telemóveis. Imagine então um dia normal em que foste trabalhar, andaste pela cidade a passear e que foste ao hipermercado às compras. Sem dares conta, ao longo do dia, o teu telemóvel foi guardando os IDs de todos os telemóveis com quem estiveste perto e que também tinham a app instalada. Quando a tua aplicação sincronizar com a tal base de dados central, onde estão os infectados registados, ela vai comparar todos os telemóveis com quem estiveste em contacto e poderás receber uma mensagem alerta a dizer que provavelmente estiveste em contacto com uma pessoa infectada. Nota que ao receber esta mensagem, não quererá dizer que estás infectado, mas tendo esta informação que estiveste com alguém infectado, tu já poderás tomar atitudes, tais como te isolares das outras pessoas, principalmente dos mais vulneráveis, e poderás entrar em contacto com as entidades de saúde para realizares um teste de Covid. Estás a perceber bem o potencial disto? Se todos os infectados alimentarem esta base de dados com os seus códigos, já a viste? Resumindo, esta app é excelente, pois podes saber se estiveste próximo de alguém infectado. Se não estiveste, irá deixar-te mais descansado. Se estiveste, vais poder saber que poderás estar infectado e tomar decisões. Toma como seguro que toda esta informação da base de dados central mantém a identidade das pessoas preservada. O total anonimato é garantido, é inviolável e esta informação é de duração limitada a 15 dias. Quer isto dizer que ninguém conseguirá ser identificado e que a informação introduzida tem validade de 15 dias, sendo apagada após esse período. Provavelmente ficarão alguns dados para estatísticas, digo eu. Será usada uma versão mais leve do Bluetooth, Bluetooth, o Bluetooth de baixa energia, e que gastará apenas 5% da bateria num dia. Para não te amassar mais, não vou entrar em pormenores técnicos, tais como sincronização, localização, interligação Bluetooth, permissões, privacidade, etc. O objetivo deste vídeo era que ficasse a par desta app que todos nós deveremos ter instalada no nosso telemóvel e passar a palavra para que todos ajudem a acabar com esta pandemia que nos está a transtornar em todos os aspectos. Mais uma vez, espero que as entidades competentes façam o seu trabalho de divulgação e esclarecimento da app e que não sejam pessoas simples e youtubers como eu a tomar as rédeas desta situação, como no caso das burlas através do MBWay. Muita atenção, que com a saúde e o dinheiro não se pode brincar. Não te esqueças que a aplicação dá total garantia de anonimato e que é totalmente voluntária. Por ti, pelos teus e por todos, instala a app Stay Away Covid. E é tudo. Espero que tenhas gostado do vídeo. Não te esqueças do like e de passar a palavra aos teus familiares e amigos. Não te esqueças de subscrever o canal e de ligar o sininho para seres notificado de novos vídeos. E já são tantos, organizados em várias playlists. Vá, peace and love, fui! 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 A CIDADE NO BRASIL